Deputado Federal Edilácio, um grande parceiro, esse homem que fez a nossa candidatura surgir. Se não fosse o apoio de Edilácio, me dando a sigla P355, Seu Francisco não seria candidato a prefeito de Conal. Obrigado Edilácio, sou eternamente grato a você, e favor, se pague com favor. Você é meu deputado federal e todos os meus amigos, peço que vote comigo, pode com Edilácio, pra gente continuar esse grande empreendimento, que é fazer um cordão melhor, um cordão desenvolvido, um cordão participativo, um cordão com mais ações, em todas as áreas. Obrigado a todos vocês, obrigado Edilácio, obrigado, pode ter certeza, aqui você vai ter um amigo, um parceiro, para engrandecer o nosso município, engrandecer o Maranhão. Tamo junto nessa grande luta, tá? Obrigado.